É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de norte Gibeira O giló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina A mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina A mina escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei 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 Joguei Joguei Investi Desistir Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Tira, fora nossa Tira, fora nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina A mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse Que eu viesse aqui Pra pedir De Romaria E prece Paz nos Desaventos Como eu não sei Rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina A mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina A mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Pira, fora nossa Senhora de Aparecida Senhora de